Cada sonho que você deixa pra trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. A CIDADE NO BRASIL 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 Família, por que eu falei aquilo no começo do vídeo? Porque eu vejo tanta gente, mas tanta gente mesmo, até familiar, amigo, próximo, ou amigo de rede social que desiste dos seus sonhos ou de algum objetivo na vida por coisa boba, coisa nada a ver, sabe? E naquela semana lá, naquele dia que eu postei o vídeo do acidente, eu fiquei mauzão depois que eu parei e pensei, nossa, eu falei pra eles que eu ia dar um jeito de desenhar e como é que eu vou desenhar? E todo dia antes do vídeo e depois do vídeo eu tava treinando, não sei se vai dar pra vocês verem, mas ó, tentei fazer até minha assinatura, galera, não tava dando não. Tentei fazer pelo menos um olho, um risco, eu não tava sentindo firmeza pra segurar o lápis. E desenho realista você tem que ter firmeza em algumas partes, né? Não em todo o desenho. Mas galera, depois que eu postei aquele vídeo, no outro dia eu falei, já sei. Aí fui lá fazer o curativo, né, que todo dia eu tô fazendo. Aí eu falei pra enfermeira separar os meus dedos. Eu falei, tem como separar, moça? Aí ela, tem. Aí na hora que eu cheguei em casa, eu peguei e puxei assim, ó. Que nem esse, esse daqui eu fiz hoje, ó. Daqui a pouco eu vou puxar pra terminar o desenho ali. Aí eu puxava assim, ó, até a dobra do dedo, que aí o lápis já fica firme. Aí comecei a esboçar esse desenho aí e na hora que eu esbocei eu falei, eu quero ver pra me pintar agora. Mas a vontade, o sonho, o amor é maior pela arte e foi que foi. Então é isso, galera. Se você tem algum sonho, algum objetivo, não abaixa a cabeça não. Ao invés disso, ajoelha no chão, pede pra Deus algum caminho, alguma orientação. Pede pra Ele cuidar da sua vida, tomar posse, ir na frente, que tudo vai dar certo. Assim como deu certo na minha vida, vai dar certo na sua também. É claro que eu tô tendo dificuldade pra desenhar, não tô 100%, mas eu tô tipo 80%. E eu tô desenrolando. Eu não desisti não, e não vou desistir, jamais. Nem de desenhar, nem do canal, nem do meu sonho. Eu tenho muitos sonhos, galera, vocês não fazem nem ideia. Mas é pé no chão, cabeça erguida e de pouquinho em pouquinho a gente vai alcançando os objetivos na vida. E eu desenhei a Lara porque, pra quem jogou sabe, ela é uma guerreira. Ela não desiste, ela é firme e forte no que ela tá fazendo. E quando eu vi ela, eu falei, não, vai ser ela que eu vou desenhar. Eu preciso voltar a desenhar e vai ser com ela que eu vou voltar a desenhar. E eu curti pra caramba, espero que vocês também tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar aquele like pra fortalecer o canal. E tamo junto sempre, beleza família? Então é isso galera, fique com Deus. Até o próximo vídeo e é nóis! Não basta sonhar, tem que lutar, a vida não é brincadeira, não basta sonhar. Muitas pessoas dizem se... Diz, 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 diz... Então, pra que que eu vou... Eu tenho que ir lá na frente, tá parecendo o Homem-Aranha. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.